Caralho! Vai tomar no cu, porra! Porra! É igrejinha, caralho! Já te falei, tu já sabe! Hoje tá frio pra caralho, pique polo norte Acionei a gata, vem pra cá ficar de love Frio pra caralho, pique polo norte Acionei a gata, vem pra cá ficar de love Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Hoje tá propício, hoje tá propício Pra uma transa forte e dormir fofinho Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Puxa, muxa, muxa, meu cabelo me chamando de bandida Me mete a porrada, me mete a porrada Hoje tá propício, pode admitir, pode admitir Pode admitir, pode admitir Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama Pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o WS é muito de foda Pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o WS é muito foda Eu sou a melhor na cama, eu sou a melhor na cama WS é muito foda WS é muito foda WS é muito foda